Fala galera beleza mais um vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês né eu vou doar para vocês inscritos uma conta Pro então bora lá né gente vou mostrar para vocês olha aqui gente tá esquindo linda Admin quer dizer errei errei aqui gente tem todas as armaduras inclusive essa aqui é a minha armadura que eu acho mais bonita né gente aqui olha gente essa é uma conta Pro muito pro mesmo olha aqui eu vou pular aqui olha aqui tem a madura de mim ainda que eu tô com ela agora eu peguei aqui a caixa secreta que ficava aqui né gente eu vou renoscer ali na frente não vou mostrar né gente é uma conta Pro e eu vou eu vou doar para vocês mas o canal tem que chegar a 500 não não é 300 500 não é 400 sim 500 500 escritos 500 escritos tá bom gente gente eu vou até colocar outra mais dura aqui para mostrar que não é bug não é nada é puro jogo né gente olha olha aqui gente é que é isso para o teste 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 dessa armadura é a maior é mais forte né ela tem um pulo mais alto também boa impressão minha nossa ela é mais alta mesmo mas né gente eu vou colocar aí na descrição mas né gente espera que tenham gostado se gostou se inscreve no canal deixa o like tchau tchau até os próximos vídeos